Agora vocês vão ver uma imagem, parece que você tá no rio. Pra você ver como é que tá as coisas aqui. Olha que imagem, olha. Você tá aí numa rua. Isso é uma rua. Aí na Jabotiana. Olha aí, olha. O pessoal, não é? Remando, rapaz. Você vê a profundidade do bote, como o motor funcionando? Pô, dá quase na altura do bombeiro, pô, quase. Não é? Esse é o conjunto JK. JK, coitado do povo. É um sofrimento. Isso é todo ano. Quando chove, acontece isso. Eu nunca vi um sofrimento, não é? Ao povo do conjunto JK. Espero que alguém, alguma autoridade nesse estado, algum prefeito, não é? Faça com que aquilo ali tenha uns... Que a água escorra melhor. Porque isso é todo ano. É todo ano, hein? É. E aumentando as moradias lá, porra. E o povo comprando.